Olá pessoal, o FUI de hoje é bastante diferente porque a gente está em Ilhabela, até aí podia ser não tão diferente, mas a gente está em Ilhabela no inverno e tem uma programação especial de inverno que Ilhabela faz especialmente para você, você vai só para Campos do Jordão, passear, vem para Ilhabela no inverno que é uma delícia. Agora gente, o que dá para fazer aqui nesse fim de semana é especial, a gente está indo no Festival de Vermelhos, Vermelhos porque é o nome da região que fica, o Amfiteatro da Floresta, você vai conhecer comigo a partir de agora, nesse FUI em Ilhabela e no inverno, olha que programação bacana, vem comigo, vamos lá. A 10 minutinhos da Praia do Curral, você está aqui chegando em Vermelhos, tem lugar para estacionar, amigos de São Paulo, amigos de Jundiaí, olha o César aí, a Letty, tudo bem gente? Assine de chegar, estacionamento e a gente está chegando aqui em Vermelhos, vamos conhecer que eu estou curioso, vamos embora. Gente, o lugar é lindo, realmente é um anfiteatro no meio da floresta, vou tentar mostrar para você o que rola aqui, está vendo que o mar está lá no fundo, olha isso, tem um navio lá. O mar está ali, a encosta de Ilhabela está aqui e olha o que uma pessoa fez na sua propriedade particular com a busca de incentivar a cultura na região, no país. E no inverno, acontece então, os espetáculos instrumentais aqui em Vermelhos, bacana isso, não é? Dá para acreditar que esse lugar é Ilhabela? Pois é, estou tão surpreso quanto vocês. Bom pessoal, eu vou ler porque fica mais fácil para a gente entender esse lugar. Tem guia, as pessoas são absolutamente educadas, vão te acomodando nos lugares e tudo mais. concepção e estrutura desse lugar. Com o projeto arquitetônico dos arquitetos Marcos Figueiredo e Fernando Vasques e Luiz Junqueira, são três arquitetos, o Centro Cultural Bahia dos Vermelhos, é assim que ele é chamado, é um projeto de integração social pela cultura baseado em ações de criação, produção e difusão de arte e de formação profissional no campo da música e das demais expressões artísticas. É lindo, né? Além desse lugar que vocês estão vendo, existem também residências para os profissionais que estudam música aqui. É um lugar que agrega, une pessoas ligadas à cultura, principalmente à cultura musical. O espetáculo vai começar e você assiste comigo aqui no Casa Brasil. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.